Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da audiodescrição, um recurso que traduz imagens em palavras e proporciona inclusão para pessoas com deficiência visual. Nosso bate-papo é com o Ednilson Sacramento. Ele é jornalista, consultor em audiodescrição e está produzindo uma série inclusiva que destaca pontos turísticos de algumas capitais do Brasil, inclusive Florianópolis. Não sai daí que o Rede de Inclusão está só começando! Bem-vindo, Ednilson! Direto de Salvador, né? Muito obrigado, Michele! Um abraço a você e as pessoas que acompanham a TV Alesque. Prazer grande estar aqui. Ednilson, antes da gente começar a falar sobre essa série, esse projeto que vocês estão desenvolvendo, eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre a importância da audiodescrição para as pessoas com deficiência visual. Pois é, Michele! A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, é uma lei de 2015, que prevê, entre outros direitos, o acesso à comunicação. E dentro dessa questão do acesso à comunicação, nós temos o recurso da audiodescrição, que é, de uma maneira mais simples, dizer que é o recurso que traduz as imagens em palavras, para as pessoas que não enxergam, para as pessoas que têm baixa visão, e outras que se beneficiam com essa tradução. Sabe, Michele? É como se você estivesse traduzindo aquilo que é a imagem para quem não consegue ver a imagem de maneira completa. É quase uma arte, né? Abrir uma janela para essas pessoas, para o mundo, né? Tem dúvida, você não faz ideia de como nós, pessoas com deficiência visual, ganhamos com a apreciação da audiodescrição. Porque ela traz um objeto cultural qualquer, para nós, né? Seja uma peça de teatro, seja um filme, seja um espetáculo de dança, tudo isso é transformado em palavras. Ou seja, a partir do momento em que é exibido um filme, por exemplo, o recurso da audiodescrição traz em palavras aquilo que não é diálogo, aquilo que é apenas visível através do olhar. Então, para fazer essa suplementação de informação, aí entra a audiodescrição. Edsonilson, e a gente acaba ouvindo mais essa palavra audiodescrição quando se trata de conteúdos em texto, mas como você colocou aqui, ela é muito mais ampla e precisa ser pensada também para esses outros ambientes onde essas pessoas com deficiência circulam e convivem, né? Exatamente. O termo é audiodescrição porque ele nasceu assim. Ele nasceu falado, digamos assim. Mas ele se aplica a várias modalidades. Então, quando você escreve um livro e coloca a ilustração nesse livro, essa imagem é passível da audiodescrição. Então, ela pode ser apresentada de maneira gravada, como pode ser apresentada escrita também. Então, é um recurso que muito nos ajuda a compreender esses conteúdos, sejam eles, seja ele um conteúdo num livro didático, seja ele numa peça de teatro, no cinema, conforme eu falei. E, de fato, é um pouco, Michelle, que eu diria que é um pouco da reparação que as pessoas com deficiência tanto reivindicam, né? É ter acesso. Já que temos tecnologia, por que não usar essa tecnologia a favor da inclusão? É verdade. E é importante lembrar que também o foco, claro, são as pessoas com deficiência visual, mas essa tecnologia também auxilia outras pessoas, né? Os idosos, por exemplo. Sim. Você precisa ver a reação que as pessoas têm ao acompanhar um espetáculo com audiodescrição. Certa vez, eu estive num museu e estava sendo acompanhado por um audiodescritor. E, à medida que ele ia passando pelas obras, ele fazia a audiodescrição daquele acervo para mim. E, aos poucos, algumas pessoas que estavam visitando o museu estavam nos acompanhando. Quer dizer, eles não eram, no primeiro momento, o público-alvo daquele serviço, mas gostavam. Você via senhoras, pessoas idosas, crianças, dizendo que legal, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe e tal. Então, o público primário é o público das pessoas com deficiência, essas pessoas com deficiência visual, com baixa visão. Mas, para além desse público, nós temos muitas pessoas que são beneficiadas com isso. E é o que nós queremos, é que a audiodescrição atinja todas as pessoas. Transformar o visual no verbal, né? E eu falo que, quando eu assisto algo assim e escuto, eu fico impressionada como parece uma poesia de tão descrito que as coisas são. É uma nova janela para a gente que costuma ver o mundo num quadradinho. Quando ouve pelo olhar do outro que está contando para a gente, é diferente, é muito bonito, né? É engraçado que tem pessoas que já atribuem o sentido artístico da audiodescrição. Ou seja, não é meramente uma transcrição daquilo de um formato para outro formato. Porque você cria... Se você está fazendo um filme de comédia, você vai acompanhar um pouco o ritmo daquele filme. Se você está fazendo a audiodescrição de uma obra dramática, também, além do que, cada profissional que faz a audiodescrição imprime, claro, um pouco de si, um pouco de poesia, um pouco de lirismo, um pouco de harmonia. Então, tudo isso compõe aquilo que hoje já se chama também da arte da audiodescrição. É claro que a gente sabe que a função primeira da audiodescrição é traduzir. Mas se você traduz com graças, traduz com objetividade, traduz com poesia, melhor ainda, Michelle. Deixa o mundo mais colorido, mais florido, né? Sim, sem dúvida. E como a gente está falando em arte, vamos entrar agora, então, no assunto dessa série que o Ednilson está criando, produzindo, que tem poesia até no nome, e se chama Pela Luz dos Olhos Teus. Conta mais pra gente, Ednilson. Pois é, o projeto Pela Luz dos Olhos Teus nasceu das minhas andanças. Eu costumo viajar com certa regularidade, passar pelos sítios históricos, pelos atrativos turísticos, e eu senti a necessidade de trazer isso para outras pessoas, sobretudo para aquelas pessoas que, como eu, não enxergo. Então, eu disse, olha, eu vou colocar esse nome Pela Luz dos Olhos Teus e vou caminhar por algumas cidades. Eu comecei aqui em Salvador filmando o centro histórico de Salvador, o Pelourinho. Aí nós tivemos já o primeiro momento, que é o Pelourinho Pela Luz dos Olhos Teus. E, na sequência, eu tenho procurado produzir em outros lugares. Nós já fizemos em Fortaleza, é uma produção que está em fase ainda de execução, portanto, em breve a gente deve lançar, sem sombra de dúvidas, Florianópolis e outras cidades também. Essa é uma iniciativa, Michele, ainda independente. Esse é um investimento que eu faço por entender a importância da acessibilidade, da audiodescrição, entender a importância da acessibilidade ao turismo. E aí a gente vai, Michele, como se fosse caminhando pela cidade. A gente filma a nossa caminhada e mostra para as pessoas em um documentário com os recursos de acessibilidade. Então, a ideia também é fazer essa caminhada pelos centros históricos dessas cidades, que são capitais brasileiras. Esse é o foco? Sim. Preferencialmente, centros históricos, até mesmo pelo seu valor patrimonial e também porque torna-se mais barato. Ou seja, a nossa produção é uma produção extremamente econômica, então não dá para fazer uma produção... Claro, quem sabe, não é, Michele? Um pouco mais adiante, eu espero que esse projeto ganhe corpo e a gente consiga apoio para fazer documentários mais sofisticados. Mas a centralidade mesmo está no centro histórico, porque aí a gente traz não só a audiodescrição dos monumentos, mas também um pouco dessa história. Então, quando você passa por uma praça, você apenas não diz aqui é a Praça das Figueiras. Não é, não é isso. Você vai dizer como nasceu aquela praça, qual o mínimo de história que a gente pode contar naquela narrativa. Já que a gente está falando do projeto, eu já assisti, esse de Salvador, que já está disponível, está lindíssimo, inclusive, e a gente vai soltar agora um pedacinho aqui para quem está em casa assistir e acompanhar um pouquinho. Vamos assistir? Grandes nuvens brancas salpicam o céu anil e emolduram a cruz no alto da Catedral Basílica de Salvador. A fachada está dividida em cinco módulos verticais separados por pilastras. É bege e tem três portas azuis. Sobre a tela, o título Pela Luz dos Olhos Teus, Pelo Ourinho. Na frente da catedral, uma baiana de torso e bata brancos e saia vermelha caminha em direção ao terreiro de Jesus. Sobre a tela em letras brancas, um percurso acessível pelas ruas do Centro Histórico de Salvador. Nosso ponto de saída é o casarão 17. Ele é amarelo. No piso superior, as janelas arqueadas e sacadas brancas. Um carrinho elétrico, tipo de golfe, branco e laranja nos espera em frente ao casarão. Todos a bordo. O motorista, um homem com a bengala branca, duas mulheres e eu que acompanho vocês nesse passeio. O casarão 17 fica para trás e o Largo do Terreiro de Jesus se descortina. Casarões antigos ao lado de Modernos e ao fundo a Catedral Basílica. O histórico calçamento de pedras cabeça de negro recebe o carrinho. Passamos por uma vendedora ambulante e uma baiana. Ela se despede de três homens com uma reverência. Um homem e uma mulher de mãos dadas seguem em direção à Catedral. Eles levam mochilas nas costas e observam os casarões históricos. É pura poesia. São muitos detalhes, né, Edilson? Eu fiquei encantada com esse projeto. Pois é, a gente ganha muito porque os centros históricos das nossas cidades são muito ricos. Você imagina o que é a pessoa com deficiência perder esses detalhes. Claro que todas as expressões turísticas são importantes, mas eu penso que esse destaque para os monumentos históricos é importante. E quando você mergulha no mundo da audiodescrição, você consegue ver num ângulo maior. Ou seja, quem enxerga vê que ali nós estamos falando de uma catedral. Quem não enxerga vai ver isso através da audiodescrição que vai trazer também a cor da catedral, a sua torre, as escadarias, as cores das portas, das janelas. Então, tudo isso é elemento para... É conhecimento para as pessoas. Com certeza. E você comentou agora há pouco que esse projeto é um projeto independente, mas ele é tão importante que a gente deseja a que ele mesmo se expanda, que vem aqui em Florianópolis. Inclusive, já foi gravado alguns trechos aqui da cidade, né, Ednilson? Pois é. Eu espero que a gente consiga fazer mais cidades. Por exemplo, eu estive em Florianópolis fazendo algumas imagens, mas também graças ao apoio de alguns amigos, de algumas amigas. Por exemplo, a produtora Fátima Medeiros, ela muito me ajudou, caminhando comigo nos recantos e encantos de Florianópolis. Eu até terminei fazendo aqui uma poesia, recantos e encantos de Florianópolis e algumas pessoas, amigos que trabalham com acessibilidade, que trabalham com ordem de descrição, a quem eu agradeço. Mas a ideia é conseguir apoio para que isso, para que esse projeto cresça. E nada melhor do que trazer, por exemplo, um olhar diferenciado sobre Florianópolis, por exemplo. a conhecida Ilha da Magia. Você imagina o que há de mistérios nesse nome e o que há de mistérios nas ruas, o caminhar das pessoas, os monumentos, tudo isso vai estar nesse Florianópolis pela luz dos olhos teus. O que são os olhos teus, Michele? São os olhos do câmera que filmou, são os olhos de quem enxerga e que está traduzindo para quem não enxerga. Ednilson, e como que as pessoas podem se juntar a esse projeto? A gente assiste, a gente acha lindo, mas por trás das câmeras tem toda uma preparação, tem o roteiro, a gravação, edição, como que você colocou agora há pouco, tem esse profissional que narra, faz o roteiro, então precisa-se de muitas pessoas, uma equipe completa, né? Então, como pode se unir a você e te ajudar nesse projeto, nesse momento que é totalmente independente? Sem dúvidas. Essa coisa tem que ser coletiva também, porque primeiro a gente vai juntar outros olhares, segundo, a gente vai precisar de pessoas que possam colaborar, né? Desde o profissional que vai captar as imagens, as pessoas que vão fazer a audiodescrição, que vão fazer o roteiro, as pessoas que vão se deslocar, porque a gente termina pagando deslocamento, etc., etc., etc. Então, quem puder e quiser ajudar, eu acho que é um momento importante, porque você termina ajudando a mostrar a sua cidade, né? Então, eu gostaria de deixar o meu contato que está no Instagram, então as pessoas podem... Claro, por favor. Podem entrar em contato através de uma mensagem direta no Instagram. O meu perfil é arroba sacramento Ednilson, arroba sacramento Ednilson. E, a partir dessa conversa, a gente pode dialogar sobre novos espaços, novos lugares para a gente fazer essas filmagens e também para nos ajudar a construir esse projeto de maneira muito mais eficaz, não é? Porque eu me esqueci de avisar que a gente também fez Curitiba, então Curitiba será a nossa próxima atração, Michel. E esse conteúdo vai ficar disponível conforme vocês estão produzindo no YouTube, né? Sim. a primeira que fala sobre o Pelourinho já está no YouTube, no meu canal, Ednilson Sacramento, e as demais serão naturalmente, além de circular pelas escolas, circular pelas companhias de turismo e tudo o que diz respeito à questão da inclusão. A inclusão no turismo, ou seja, é uma maneira de você trazer, para você ter uma ideia, Michel, muita gente viu essa edição do Pelourinho e disse, poxa, eu vou conhecer o Pelourinho. Embora o Pelourinho seja um atrativo já bastante conhecido, muita gente ainda não teve a oportunidade. Então, tem também essa função de dizer, poxa, não conhecia Florianópolis, não conhecia esse lado, como é, como não é. Então, isso ajuda também a divulgar o lugar. nossa, Edmilson, a gente poderia falar só sobre esse teu projeto, as várias vertentes, você está expondo aqui, vem à minha cabeça, várias iniciativas, a importância dele para a cultura, para o turismo, essa questão da inclusão total, então, parabéns pelo teu projeto, nosso tempo é curto, eu acho que fica até aberto aqui o convite para você voltar quando o de Florianópolis estiver pronto, para a gente poder mostrar as belezas da ilha através desse olhar e também divulgar mais uma vez o seu trabalho. Se me chamar, eu vou, viu, Michelle? Estarei em Florianópolis, eu espero, inclusive, lançar esse trabalho em Florianópolis e em outras capitais e agradeço muito a gentileza de vocês baterem esse papo a respeito desse nosso projeto e dizer que gostei muito da gente florianopolitana, gostei muito das pessoas e do lugar, foi um prazer imenso. Que bom, Edmilson, parabéns pela sua iniciativa, e desejo sorte para vocês e contem com a gente também na divulgação desse trabalho. Muito obrigado e até a próxima. A gente se vê em breve. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá! Até lá!